Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a distribuição Linux CentOS. O CentOS é a alternativa gratuita do Red Hat, porém ele vai além disso, se mostrando cada vez mais uma opção sólida e robusta para uso em servidores e até mesmo em computadores clientes da rede. De início, é importante entender que o CentOS foi programado a partir do código-fonte do Red Hat. Portanto, ele possui várias funções e aplicações similares. Se for analisado de forma mais profunda, o CentOS é uma cópia bit-a-bit do Red Hat Enterprise Linux. É estimado que sempre que o Red Hat lança uma nova atualização, o CentOS atualiza em média dois dias depois. Portanto, se você quer uma distro robusta, que seja também estável e completamente funcional, como é o caso do Red Hat, mas sem gastar nada, o CentOS é uma ótima opção. Existe mais uma distro que pode ser considerada uma alternativa para o Red Hat, e essa distribuição é o Fedora. Ele é bem conhecido entre os usuários mais acostumados com o Linux. Em discussões sobre o assunto, sempre haverá uma discussão sobre qual é a melhor, Fedora ou CentOS. Em um servidor onde o mais importante é a estabilidade, o CentOS sai na frente do Fedora, com certeza. Mas outra desvantagem do Fedora é o número de atualizações. O Fedora é atualizado constantemente, igual o Ubuntu. São muitas e muitas atualizações e isso em um ambiente de uma empresa pode ser prejudicial. Mas comparando o CentOS com o Red Hat, essa é uma comparação que, na minha opinião, é muito importante. Porque algumas pessoas pensam que o CentOS, por ser gratuito, vai ser pior do que a versão paga, que seria o Red Hat. No caso desse sistema, não é bem assim. As funcionalidades e a estabilidade das duas distribuições são idênticas. Não há vantagens ou desvantagens nesse nível. Mas então, muitas pessoas vão me perguntar qual seria a diferença. Bem, a diferença está no suporte. Como o Red Hat é pago, a empresa oferece um suporte individual completo. Já o CentOS, que é uma criação da comunidade, ele tem suporte apenas através da atividade da comunidade e da ajuda passada de um usuário para o outro. E será que isso atrapalha? Na verdade, não. A comunidade do CentOS é extremamente ativa e é possível conseguir toda a ajuda necessária sempre que precisar. Mas algumas empresas, muitas empresas, vão preferir ter um suporte da empresa mesmo. E existe um fator de simplicidade. O sistema não irá apresentar muita dificuldade de manuseio por parte dos usuários com o conhecimento do médio para cima. Se a sua ideia é uma distribuição Linux para o servidor de uma empresa e não é possível investir muito nisso, o CentOS é uma das melhores opções entre as distribuições Linux. Então, se você gostou dessa distro e quer saber mais, eu vou colocar aqui embaixo um link de uma videoaula onde você vai poder aprender ainda mais sobre isso e, na prática, sobre a administração de servidores CentOS e também sobre o conteúdo da certificação RHCSA, Red Hat Certified System Administration. Se você tem interesse em aprender mais, eu vou colocar aqui embaixo um link para uma videoaula que faz parte de um curso online, um curso preparatório para a certificação Red Hat Certified System Administration. E é normal, as pessoas que estudam para a certificação da Red Hat, é muito comum, as pessoas utilizarem o CentOS nos estudos, já que ele é praticamente igual ao Red Hat. E muitos estudantes usam, estudam com base no CentOS. E também, tudo que pode ser implementado com o Red Hat, pode ser implementado também com o CentOS. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal, clicando em se inscrever e assista aos meus vídeos anteriores. Então é isso aí, obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!